Fala rapaziada, hoje eu ensino a vocês como ativar a função da face do seu personagem Roblox Seguir você na vida real Lembrando rapaziada que o Roblox vai ter acesso ao que for gravado Mas ele guarda e não mostra nada pessoal, tipo, sobre você Então, vamos lá Primeiro rapaziada, eu vou entrar aqui num jogo do Roblox pra mostrar a vocês Que no meu celular já tá funcionando Aqui ó rapaziada, já entrou aqui numa The Mystery, vou ativar Ó rapaziada, tá funcionando Aqui ó, tá seguindo, pra vocês verem É, vou até sorrir aqui, aí ó, foi Então rapaziada, funciona realmente Então agora eu vou ensinar vocês como ativar Aqui ó rapaziada, eu tô indo aqui Ok, peraí que minha internet tá alento Vocês vão clicar nesse botão aqui ó Nesse botão aqui no canto Agora rapaziada, vocês vão em Settings Agora eu tô aqui em Settings Vocês vão descer pra baixo aqui pra ir pra Settings Vão em Privacidade Depois de ter entrado em Privacidade Vamos esperar aqui Agora você vai rapaziada, descer aí ó Use a câmera pra animar seu avatar com seus movimentos Agora rapaziada, é bem preciso Vou desativar aqui, você clica em Concordo Habilitar E pronto rapaziada Agora é só entrar no jogo do Roblox Agora pronto rapaziada, é só se divertir Mas alguns jogos não funciona o suporte pra o movimento Então às vezes pode não funcionar em alguns jogos Mas também pra funcionar não pode usar qualquer corpo do Roblox Vocês tem que usar os negócios animados Minha internet tá bem ruim, mas... Ok, eu tenho os negócios animados Eu tô com o Dillon Default Que é um dos que funciona Alguns rostos também não pode funcionar rapaziada Mas foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou